FUNKY 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 Os cafóias são mesmo assim Que digam no meio do povo Mas no canto vão querer dançar FUNKY No daqui daqui tá quente Esse pedido que o bão já tá no top Só que é funk o povo gostou FUNKY Detox Produções O BLOCKER das NOVIDADES Que a mimi mandou vida aqui Que a mimi mandou vida ali Que a mimi falou na favela Quem não gostava bater mais nela Monegues tinerica FUNKY Vamos lá FUNKY FUNKY Vamos lá Mosse FUNKY METER FUNKY Essa brincadeira do golfe Tu sabe que isso é speed e tripa Que tá todo mundo tão caleta FUNKY Muitos com coro de speed se esqueceram Com só bem tripa O toque é funk e mora dançar FUNKY Que a mimi mandou vida aqui Que a mimi mandou vida ali Que a mimi falou na favela Quem não dançava bater mais nela Monegues tinerica FUNKY Assim FUNKY Vamos lá FUNKY Espírito e tribo FUNKY Usa FUNKY Vamos lá Mosse FUNKY Usa FUNKY METER FUNKY Meus olhos bloqueiam qualquer patrão Pode se fazer debetinha mas com as feed vai estar FUNKY FUNKY Assim puxa Assim dá Assim puxa Assim dá Vou mandar daqui Vou puxar dali Vou mandar daqui Toma Nanenga é dali o beijinho Nanenga é dali o beijinho Beijinho do ombro Dar isions Beijinho do ombro Dar Beijinho do ombro Si Beisinho do ombro Puxa A ADA Mü simula comportamento Mü simula comportamento Assim dá Da Mimi Assim Dig觉 E Toma Assim Toma Assim Toma ế Toma Toma Assim Toma Assim Toma Toma Seca, vale Já mim me mandou vida aqui Já mim me mandou vida ali Já mim me falou na favela Que inunda essa baba tem a indelar Monegues e senereca Funky, assim, Funky Vamos lá, Funky Espírito, tribão Funky, usa, Funky Vamos lá, moça Funky, usa, Funky Mete, Funky Espírito, tribão Todo mundo, Funky Angola é Funky Brasil é Funky 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 Tchau, tchau.